Essa aqui é oferecer pro Arduzinho, por fora da lei, DJ de bandido, porra Delas em brasa no baile e depois vem receber na treta Pica de bandido na xéria, cadar no infeto Pica de bandido na xéria, cadar no infeto Pica de bandido na xéria, cadar no infeto Delas em brasa no baile e depois vem receber na treta Pica de bandido na xéria, cadar no infeto Pica de bandido na xereca da Anifeta DJ Atuzinho não tem pena de você Pica de bandido na xereca da Anifeta Faz uma via GW cantando, você senta escondido Vai cair do cachereca na piroca do Zabigo Vai cair do cachereca na xereca na piroca do Zabigo Ela vai é uma poupa pra caca pra cacassi E pra lá – não, 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 não vai, pega,ona Ela vai ela poupa pra cacassi E pra lá – não, não vai, pega,a essa Dig ela na selected E pra lá – não, não, não vai, pega,buy,da Tomaram lá de, ói, que to lombradão, dao, dao Loupa, pra tocar no bucetal, dao, dao Loupa, pra tocar no bucetal, dao Loupa, pra tocar no bucetal, ó Tomo muita mídia, lombradão Tomo muita mídia, lombradão Tô louco, louco, pra tocar no bucetal Você, 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 você Qual é o nome dele? DJ seja aqui Vem tá dando Cadeu Vem tá dando Cadeu Vai desce ao Vai desce ao Vem assim Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim Vai desce ao Vem assim Tchim, tchim, tchim Legenda por Sônia Ruberti